O Thomas Rio Kobayashi ficou entre os cinco melhores da América no Pan-Americano de Karatê que está sendo disputado no Chile. Thomas é o primeiro treslagoense a representar o país em um evento esportivo internacional. O atleta de Karatê, né, está lá no Pan-Americano, juvenil 2023 e ficou em quinto. Tá triste, não fica assim, meu querido, você é medalha de ouro pra nós treslagoenses. E o sensei dele, né, o Zanon, gravou um vídeo pra nós falando aí dessa etapa. Vamos conferir. Olá, pessoal. A gente está gravando esse vídeo aqui pra agradecer a todos vocês pela torcida. Desculpa pelo horário, é que nós chegamos do ginásio agora, né, e o Thomas também. Falando assim, o Thomas foi, passou assim da primeira rodada, foi pra segunda, ficou entre os três melhor, né. E depois o Thomas, ele foi disputar o bronze e ele não conseguiu, né. Ele desequilibrou, mesmo com desequilíbrio, perdeu novamente por três décimo, né. Mas a vida é assim, gente, quero aqui agradecer a todos vocês. Fico feliz, né, também porque o Thomas não conquistou a medalha, a gente treinou muito, né. Era um sonho nosso brigar pelo ouro e depois teve a oportunidade de brigar pelo bronze e não conseguiu. Mas lembrando e salientando a todos, né, que o Thomas ficou em quinto lugar, né. E o quinto lugar considerado entre os cinco melhores das Américas, né. Mas eu não vou desistir do Thomas, vou estar sempre motivando, incentivando ele. Ele é merecedor de todo o apoio que vocês ajudaram, tá. É um menino muito dedicado, ele deu o melhor que ele podia dar. Agora, os tropeços, né, na nossa vida, por pior que sejam os tropeços, né, as nossas dificuldades nunca deixam de ser um aprendizado, né. Então a gente vai corrigir os detalhes e o próximo ano a gente vai vir com tudo e vai brigar pelo ouro, né. Então quero aqui agradecer a família do Thomas, agradecer a cada um de vocês que ajudaram, tá. Nossa, muito obrigado e o Thomas só vai dar um oi aí pra vocês. Valeu, pessoal. Beleza, gente, muito obrigado. Obrigado pelo apoio de todos vocês aí e é isso, valeu. Gente, um abraço, obrigado. Pra cima, Thomas, bora. Tenho certeza que essa derrota vai ser um impulsionador pra você de medalhas de ouro no futuro. Você é dedicado e você merece. Não fique cabisbaixo, não. Faz parte do jogo também perder, mas de cabeça erguida. E bora pra frente.